Acho que alguém vai cair daqui. Tchau. Hahaha. E aí, como é que vai? Tudo bem? Eu espero que você esteja gostando dos Jogando Joguinho, porque hoje eu demorei, mas eu vou jogar Cult Simulator. É, eu sei, todo mundo já jogou isso aqui e tal, mas eu queria jogar. Eu achei que valia a pena jogar esse jogo. Cult Simulator foi um jogo que foi indicação da Dinalva. Dinalva, muito obrigado por ter indicado esse jogo. E vamos se divertir nesse joguinho hoje. A ideia do jogo é que você controla uma cabra mesmo. Esse aqui sou eu. Da hora que a rolagem do mouse deixa uma distância, eu posso me aproximar muito. Ai, se dane você. Vem aqui. Esse aqui não vai dar certo, mano. Pô, tis. Que louco. Ó, slow motion. Cadê eu? Oh, eu não tô entendendo nada. Tem um pessoal aqui. Ai, vamos entrar aqui. Vai se lascar vocês. Vocês também estão assistindo? Ô, louco! O que é isso aqui? Vou chegar chegando, hein? Vamos, eu me revoltei. Vai, todo mundo vai... Vocês vão se ferrar agora. Eu tô voando por quê? Porque a outra cabra tá batendo em mim? Não, vem aqui. Não vai ficar assim não, cara. Vai você lutar com o bagulho. Vai você lá e... Cadê? Vem. Mano, eu quero entrar. Deixa eu entrar. Vocês estão querendo ver. Briga? Vem aqui que você vai ver. Mano, você viu o maluco levantando? Nada a ver o cara levantando. Isso, grita mesmo. É, cabra doida. Ah, então aqui é bug. Eu não consigo passar. Nossa! Se liga nisso aí. Vamos lá. O que acontece se eu bater na árvore? Nada. Ah, quebra tudo. Olha o pescoço. Olha o pescoço. Eu só tô começando. Tem uns carros aqui. O que acontece? Caraca! Não, você é maluco pegando fogo. Oh, ele tá pegando fogo. Não, de repente ele levanta. Vai, fica caído. Caraca! Dá uma liga. A cabra demo. E eu vou acertar esse carro, mano. Se liga. Ah, o fogo parou. Nossa, eu quero acertar esse carro, mano. Beleza, vamos aqui. Vamos pular aqui. Que louco. Que louco. Peraí que tem um carro ali. Ah, nossa! Vai, 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 vai. Olha o filho, vai te burro. Vai, corre. Cadê? Não, não. Não quero ir ainda. Eu vou ficar aqui por enquanto. Nossa! E olha, ela tá tão de boa aqui. Vamos lá encher o saco dela. Vem aqui. Vamos passear. Cadê? Nossa, olha a mulher atravessada na parede. De repente ela aparece lá em cima. A bike tá de pezinha, de boa. Vem aqui. Vamos, vamos. Vai, vai. O que vocês estavam fazendo aqui? Eu vou pegando fogo, mano. Mano, o cara tava pegando fogo agorinha. De repente tá tudo bem. Vai. Vou quebrar essa cadeira. Essa. Muito bem. Aí. Mano, eles saem apavorados e depois eles voltam. Como se... Ah. Como se nada tivesse acontecido. Mano, o que é isso? Uma caixinha de nada. Mano, uma esteira. Vamos lá. Meu Deus. Olha isso. Nossa, tipo, vai voar até que hora? Metei a cara na árvore. Ai. Vai, vamos quebrar tudo. Ai, pra lá. Vamos ver o que tem. Com slow motion. Presta atenção. Eu vou pular. E vou acertar. Pôde. Mano, os olhos ali dentro. Olha isso. Esse jogo é muito louco. Caraca, mano. Que louco. Peraí. O que acontece? Eu entro na água. Vê. Vai nadando com a bunda. Ele pula também. Ele pula. Ó. Se eu tô na água, eu pulo. Ah, isso aqui não presta pra nada. Peguei. Meu Deus. Não cai na água? Cai na água. Cai na água. Vai. Cadê o maluco? Cadê o maluco? Ixi, é o maluco ali, mano. Como é que eu jogo eles, mano? Eu quero jogar eles. Para de gritar, ô, seu louco. Vamos pular. Caraca, vou cair na água. O que é isso? Isso não é água. Isso não é água, mano. Que vacilão. Vamos lá. Potes, grila. O que é isso? Que mentira, mano. Acho que alguém vai cair daqui, hein. Tchau. Fala pra você, seu otário. Será que eu carrego o carro? Não, acho que não. Tô querendo muito. Caraca! Nossa, solta. Aê, vou jogar todos os carros lá embaixo. Aê, joguei um carrinho. Mano, eu quero jogar esse carro lá. Falou. Matei, mulher. Vamos dar um rolê. Mano, olha essa música. Sai daí, ô, seu idiota. Vamos lá no prédio. Sai da porta, né, ô, seu idiota. Peguei o elevador. Peguei o elevador. Vamos ver. O que eu posso fazer aqui? Meu Deus! O que tá acontecendo? Caraca! Que legal. Agora eu não consigo sair. Olha a festinha! Vamos acabar com essa festa agora. Tchau pra vocês. Meu Deus! Nossa! Que louca! Peraí, peraí. Não, eu não quero cair não. Pera! Vai, meu filho. Caraca! Agora eu fui pro além. Não! Cai de cabeça. Ah, esse maluco caindo foi feio, hein, mano. Nossa! Olha isso, olha isso! Ah, eu acho que alguém vai cair na piscina. Espero que você saiba nadar, cara. Não? Vai nadar! Nossa, vamos quebrar aqui a janelinha. Oh, você tá aqui? Olha você aqui, cara. O que tá fazendo aí? O que é isso? Um cara ou uma mina? É uma mina. Vai. Sai daí que você tá mexendo aí. Ela tá mexendo. Deu bug. Ela tava mexendo no quadro como se tivesse mexendo em alguma outra televisão. Sei lá o que. Tote, mano. Ou ela tinha muito carinho pelo quadro. Vai! Bom, muito bem. Minha bateria está acabando. Eu espero que você tenha gostado muito desse jogo. Se você gostou aí, dá o seu joinha. Eu posso tentar continuar ele, caso seja legal fazer isso. Acho que tem muita coisa pra descobrir aqui ainda. Eu joguei pouco. Se você quiser ver algum joguinho também, deixa um comentário falando que jogo você quer que eu jogue. E, bom, a gente se vê numa próxima. Até mais! Eu desbloqueei uma nova cor. Que lixo. Tô indo bem. Ai, mas que porcaria que eu tinha que apertar o botão. Não, não, não. Não, não. Eu bati na...